Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a primeira aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai conversar sobre o que são os conjuntos numéricos, quais conjuntos fazem parte do conjunto dos números reais e como a gente constrói eles, certo? Para começar essa parte, a gente vai começar com o início dos conjuntos numéricos, que são os números naturais. Os números naturais, eles têm esse nome porque eles são uma representação exatamente do que a gente vê na natureza. Eles são os números contábeis. Então, por exemplo, quando a gente começa, como há milhões de anos atrás, a gente vê, o ser humano começa a estabelecer uma relação entre o número e as coisas, eles começam a estabelecer essas coisas de forma natural, com números naturais. Então, a primeira noção que se tem e uma das coisas que se acredita é que o ser humano começa a contar relacionando animais ou coisas a algum objeto. Então, por exemplo, o número de ovelhas que ele tinha era representado, por exemplo, por uma pedrinha. Então, se ele tinha cinco pedrinhas, ele tinha cinco ovelhas na realidade. Ele fazia esse tipo de contagem, relacionando a realidade com alguma coisa que acontece. Outra opção de contagem é os dedos. Por isso que a gente tem dez dedos e acredita-se que a civilização que a gente trouxe a numeração, que é os hindu-arábicos, que são um pouco da numeração árabe com um pouco do sistema de numeração hindu, ele traz essa base dez, que a gente conta sempre de dez em dez. Então, a gente conta de dez, o próximo, que é as unidades, são de zero a nove, depois as dezenas, que é de dez até 99, depois as centenas e assim por diante. Então, a gente tem um sistema de numeração baseado em dez. E a gente acredita que isso é devido ao fato de a gente ter dez dedos na mão, ou seja, era fácil fazer uma relação, ó, estou contando nos dedos, um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante, e estabelecer uma relação entre coisas que a escola está vendo e os dedos da minha mão. É um jeito mais fácil. A gente faz isso até hoje, pô, quando você faz uma conta rapidinho, você faz uma conta nos dedos, quando você aprende a contar, ou ensina uma criança na escola, ela aprende a contar nos dedos. E essa é uma relação de números naturais. Esse fato de contar nos dedos, a gente conta nos dedos números naturais. Então, quais são os números naturais? São um, dois, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. São números positivos e inteiros, ou seja, não existe uma vírgula. É o que eu realmente posso contar nos dedos. Então, a gente pode ver por aqui que é como se os números naturais, eles representassem coisas da natureza. Por exemplo, eu teria, nesse caso, cinco ovelhinhas, eu estaria representando por cinco dedos ou cinco pedras e assim por diante. Eu sempre teria essa relação entre uma coisa que existe e o animal que eu estou vendo. Ou o objeto, ou o ser humano e assim por diante. Interessante notar dos números naturais é que a representação deles é esse N, que é N de números naturais. Ok? Os números naturais, eles podem ou não incluir o zero. Isso depende da convenção. Algumas pessoas dizem que o zero é um número natural e outras dizem que não. Se a gente for partir desse princípio que eu andei explicando de que os números naturais são os contáveis, o zero ali não é contável. Não tem como representar ele por uma coisa concreta, tipo, ah, nenhum dedo na minha mão. Não teria essa opção. Então, o zero não seria um número natural. Em outros casos, existem pessoas que acreditam que o zero é um número natural. Isso é mais convenção e não tem problema você dizer ou não que o zero é natural. O geral está explicado antes. O próximo conjunto que vem depois dos naturais são os inteiros. Por que os inteiros? Os inteiros, eles são a representação de todos os naturais, que já haviam visto, que eram números positivos e que não existem decimais deles, com os negativos desses números. Então, aqui eu coloquei para vocês uma representação desse termômetro. E ele é uma representação, aqui é um gelinho de frio, de negativo, e um solzinho de calor de positivo. Nessas, a gente tem, então, tem o zero, que o zero é um número inteiro, independente da discussão, se ele é natural ou não, mas inteiro, ele é um número inteiro. E aqui, em vermelho, tem os números positivos, inteiros, e os negativos, inteiros. Então, por exemplo, os números negativos, inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim por diante, até menos 1 milhão, menos 399, menos 485. Então, esses são números inteiros negativos. Existem os inteiros positivos também, que são, por exemplo, 10, 20, 30, 40, e assim por diante. Interessante notar, gente, que o número, se ele é natural, ele também é inteiro. Então, se a pergunta fosse assim, 5 é um número inteiro? Sim. 5 é um número natural? Também. Então, se ele é um número natural, ele é, obviamente, um número inteiro também, ele pertence a essa classe. É que nem quando a gente separa, por exemplo, sobre seres humanos. Uma mulher é um ser humano? É. Deixa de ser mulher? Não. Mas ela é ainda um ser humano. Então, você está agregando coisas e não excluindo coisas, não é porque ele é um que não pode ser o outro. Então, um número inteiro, ele pode ser um número natural, desde que ele seja positivo e não possua casa decimal, ele é um número natural. Então, os próximos números, conjuntos numérios que a gente viu, é os inteiros. Então, existem os naturais, que são todos os números positivos sem decimais, e agora tem os inteiros, que são todos os números negativos e sem casas decimais. Interessante, uma curiosidade, é que a representação dos números inteiros é um z, certo? Não é um i de inteiros, ele é um z, e uma das explicações, não tenho certeza, porque existem mais de uma, é que essa vem de z, porque em alemão a palavra número se fala zále, e ela é escrita com z. Então, essa é uma das coisas propostas para essa ser a letra z dos inteiros, a representação. O próximo conjunto numérico que aparece são dos racionais. Os números racionais, eles são interessantes, porque eles representam, a partir do momento onde o ser humano, eles precisavam, além de ter alguma coisa inteira, existia a parte decimal da coisa, certo? Então, por exemplo, quando eu tinha essa ovelha, e eu queria vender metade dela, eu ia matar e eu ia vender metade dela para o meu amigo e ficar com metade. E a pergunta é, como é que eu digo que eu só vou vender metade dela? Se eu tenho o meu dedo e o meu dedo representa uma ovelha, como é que eu vou falar assim que eu vou vender metade dessa ovelha e não uma ovelha inteira? Que número representa isso? Como que eu faço? Eu não posso cortar meu dedo no meio para representar uma ovelha. Então, a partir desse momento, eu começo os números racionais. Racionais, pessoal, a letra que representa eles é um Q, porque é um Q de quociente. O Q de quociente, por quê? Porque os números racionais vêm sempre da divisão entre dois números. Então, sempre que eu tenho a divisão entre dois números, eu tenho o número racional. Por exemplo, 2,5. 2,5 é o número racional. Por quê? Porque a divisão de 5 por 2 dá 2,5. Então, 2,5 é o número racional. Esse número... Representar o número racional com um número com um vírgula é um negócio bem recente. Na verdade, até muito tempo, usava-se só a fração para representar esse número. Era uma coisa bem mais convencional. Então, os números racionais são todas as frações que a gente tem. Hoje em dia, a gente trabalha mais com o número decimal do que com fração, mas a gente já sabe transformar isso. Foi visto no módulo de grandezas proporcionais, como transformar uma fração em um número decimal. E, então, eu posso dizer que os racionais são todos os números decimais que vêm de frações, porque nem todo número decimal vem de uma fração, mas toda fração é um racional. Então, se eu tenho um número que pode ser transformado em uma fração de números inteiros, eu tenho um número racional. Os números racionais, eles abrangem também os números que eu chamei de inteiros e os naturais. Por quê? Porque o número, eu supondo 5, o número 5, ele é um número natural, ele é um número inteiro e ele é um número racional, porque existe uma fração que representa o 5. Por exemplo, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5, então 5 é um número racional. Menos 12 também é um número racional. Ele é um número inteiro, não é natural porque ele é negativo, ele é um número inteiro. E eu encontro uma fração que representa ele. Menos 12 poderia ser, por exemplo, menos 24 por 2, mas existem várias outras frações que representariam esse número, sem problema. O próximo número, aqui um lembretezinho, gente, do que são os racionais, são todos os números que podem ser representados por uma fração de números, essa é importante, de números inteiros, ok? O próximo conjunto que surge são os números irracionais. Porque a partir do momento onde você está representando os números, e você até agora conseguiu representar todas as quantias inteiras, seja elas positivas ou negativas, e conseguiu representar as frações, que são os decinais, sobra um conjunto que a princípio pode parecer pequeno de números. Ou seja, quais números eu não estou conseguindo representar? E eles são, esse conjunto dos irracionais, ele é maior do que o que a gente imagina. O conjunto dos irracionais, ele abrange todos os números que eles são decimais, mas não são representados como fração. Vamos ver alguns deles. O primeiro, são as raízes quadradas ou cúbicos, que não são exatas. Então, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é um número decimal, mas ele não é representado por uma fração. Eu não posso representar a raiz de 2 por uma fração. Então, ele é um número irracional, certo? E eles surgem, porque imagine quantos números a gente não tem a raiz exata deles. É bem menos da minoria a gente tem a raiz exata. Então, eles são números irracionais. Outro exemplo de número irracional bem famoso é o π. O π é um número irracional, porque ele é um número decimal, que não vem de uma fração, não consigo representar o π por uma fração. E ele é um número irracional. Outro número conhecido é o número e, que é o número de Euler. Para quem tem... A gente vai conversar um pouco mais sobre o número de Euler na aula de logaritmo. Acho que é a aula nova desse módulo. Então, quem tiver um pouco de dificuldade pode dar uma sua corrida lá. Ele vale 2.71 e assim por diante. Ele também é um número infinito. Ele tem infinitas casas decimais. Melhor, não é um número infinito. Ele tem infinitas casas decimais. E não pode representar o número e por uma fração. Outro número interessante é o número π, conhecido como número de ouro. Certo? Que vem... Ele é uma mistura de... A subtração de uma raiz com um número inteiro. É... Numa divisão. E ele é um número de ouro encontrado várias vezes na natureza. Se der certo mais pra frente, a gente faz uma aula só sobre o número de ouro. Que ele é bem interessante. Um pouco menos visto do que o π e o número de Euler, o e, mas é bem comum na natureza. Então, esses são os irracionais. Então, agora a gente abrangeu quais números? Os números naturais, que são todos os números positivos e inteiros. Os números inteiros, que podem ser tanto positivos quanto negativos. Só não tem caso decimal. Os números racionais, que são todos os números que podem ser representados através de uma fração. E os irracionais, que são todos os números que não podem ser representados por uma fração. E existe um conjunto que aglomera todos eles, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, que eu representei aqui como um R, ele engloba, então, os números naturais, que é esse em azul aqui. O conjunto dos números inteiros, que é o em vermelho. Observe que os naturais estão todos dentro do vermelho. Ou seja, todo número natural é também um número inteiro. Unindo os inteiros e os naturais, tem os racionais. Ou seja, os racionais são todos os inteiros, todos os naturais e mais os números que podem ser representados por fração e são decimais. Aqui tem o i. Eu acabei me explicando o i. O i é de irracional. Tem o que é de irracional e o i de irracional. Irracional é porque eu não posso escrever ele em forma de razão. Certo? Então, é irracional. E observe que eles não compartilham nenhum número. Então, nenhum número irracional é um número racional, ou um número inteiro, ou um número natural. Eles não têm números em comum. Então, ou um número é racional, ou ele é irracional. Não tem como ele ser dois ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, do número 5, que ele pode ser natural, inteiro e racional. O número pi, ele ou é irracional, ou ele é racional. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. E o conjunto que engloba tudo isso é o conjunto R, que é dos números reais. R de reais. E aí, ele está representado por esse retângulo em verde. Ele abrange todos os valores, tanto irracionais como racionais, inteiros e naturais. Ele é todo esse conjunto aqui. Não é... Os racionais e irracionais reais, inteiros e naturais, não são os únicos conjuntos numéricos que a gente tem. Existe ainda o conjunto dos números complexos. Eles não vão ser falados agora, nesse momento. Na verdade, vai ser comentado nesse módulo, acho que na aula 6 ou 7. Mas eles vão ser trabalhados mais pra frente em outro módulo, porque eles são... Eles dependem de outros tipos de coisa. E os números complexos, só pra vocês terem noção, eles surgem porque existem números que ainda não são representados, nem como inteiros, nem como racionais, nem como irracionais, nem como naturais. Que são, por exemplo, a raiz quadrada de número negativo. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, ela é um número racional? Não, não é. Porque não existe raiz quadrada de número negativo sendo real. Ela é irracional? Também não. Não é natural, não é inteira, não é real. O que ela é? Então, o conjunto dos números complexos, ela vem pra preencher essa brecha, certo? Do sistema numérico. Mas ela vai ser vista mais pra frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem à vontade pra assistir essa e as outras aulas do canal do YouTube da Udacademy. Lá você encontra as aulas dos tópicos de geometria plana, espacial, geral, grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média e mediano em modo, gráficos. Deixem seus comentários, suas sugestões. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.